Oi gente, tudo bem gente? Olha essa bagunça. Eu tava arrumando os perfumes, ó, ali tá vendo? E aí uma inscrita me deixou uma mensagem falando que queria saber sobre o Balinhas de Cereja e não achava o vídeo onde eu tinha falado dele. E como eu faço muitos vídeos de temas, né, achei melhor gravar um vídeo só com o que eu tenho da TB Cosméticos, pra quem tiver dúvida na hora de comprar, ter todas as informações aqui no vídeo. Só que é coisa pra caramba, né, então ó, o vídeo vai ser longo. Qualquer coisa vocês vão adiantando até chegar na parte que interessa a vocês. Eu vou começar falando do Balinhas de Cereja, que foi que me motivou a gravar esse vídeo. Balinhas de Cereja é pra quem ama cheiro de cereja. É aquele cheiro de cereja bem intenso mesmo, porém você percebe, né, que ele é bem caramelizado. Ou seja, por isso que lembra a bala, porque não é só a cereja, é como se fosse uma calda de cereja, né, então tem bastante açúcar. Ele é bem meladinho, porque ele é um perfume doce, com a cereja no destaque, né, ela é a protagonista. O que eu mais gosto nesse perfume é porque eu já procurei diversas vezes perfumes com cheiro de cereja e nunca encontrei. Né, tem perfumes com notas de cereja, mas aí você precisa ficar procurando a cereja ali no meio das outras notas. Esse aqui não, esse aqui, a cereja, é a protagonista. Quem gosta de perfume com cheiro de cereja, quem gosta desse cheiro de cereja, vai ficar super satisfeito. Ele é bem forte, bem intenso, ele fixa muito e projeta muito. Então, embora tenha um cheiro, né, que algumas pessoas considerem infantil, vocês podem usar nas crianças, porém, não precisa aplicar tantas borrifadas, tá? Porque, na minha opinião, ele é bem forte. Vou deixar ele aqui de ladinho. Eu quero mostrar pra vocês uma novidade da Terezinha Borges, da TB Cosméticos, que, ó, são os perfumes menores, ó, balinhas de cereja e versão menor. Olha que fofura, gente. Eles estão vendendo agora 30ml a pedido de vocês, tá? É, muita gente queria que tivesse a versão menor. É porque muita gente quer ter todos, né, não consegue escolher um só, quer ter todos. E fala sério, tudo bem que o perfume custa, ele é 120ml e custa 75 reais, é muito barato. Mas, ainda assim, se 75 reais você for levar todos, gasta um dinheiro grande. Então, vale mais a pena comprar do pequeno pra quem quer ter todos. Quem amou um dos cheiros, né, e quer um só, eu acho que vale a pena comprar do grande. Mas quem quer ter todos, até pra colecionar mesmo, ter a linha toda, esse aqui, pequenininho, vale a pena também. Eles são de 30ml, se eu não me engano, tá 35 reais cada um. Isso, e levando 4 juntos, sai por 120. Então, aí, cada um acaba saindo por 30 reais ao invés de 35, tá? É, enfim, mas, ó, é a versão menor. Balinha de cereja, sonho de algodão, todos eles têm versão menor, menos a linha de inspirados, tá? A linha da TB Cosméticos tem tudo versão menor. Ó, balinha de cereja mamãe, balinha de cereja filhinho. Eu achei uma fofura, gente. Eu amo perfumes assim, pequenininhos. Enfim, vamos pro próximo. O próximo é esse aqui, que é um lançamento, Princess, de 120ml também, da TB Cosméticos. Esse aqui foi lançado agora perto do Dia dos Namorados, né? E quem, eu não sei quando eu vou soltar esse vídeo, mas... Quem comprar um, é 120ml. Esse aqui, é 75 reais também. Quem comprar um, leva o outro, que eu não tenho aqui pra mostrar, que é o Prince. Que é o... é príncipe, né? É o azulzinho e tal. É pro namorado, por 30 reais. Então, você paga 75 nesse, e ao invés de pagar 75 em um ou outro pro seu namorado, você paga 75 nesse, e no do seu namorado você paga só 30 reais, tá? E leva o outro, desse tamanho aqui mesmo, tá? Só que com a fragrância do Prince, que é uma fragrância amadeirada, adocicada, porque eu sinto chocolate, e com leve toque de canela, bem quente mesmo. Muito bom pra você presentear seu namorado. Agora, esse aqui, que é o Princess, gente, eu tô testando há muito tempo. O meu, esse aqui é um novo, que eles acabaram de me dar, mas eu tenho um outro, num outro vidro, que eles sempre trazem pra eu sentir, né? E ver o que eu acho antes de lançar. Eu fiquei absurdamente apaixonada. Esses dias eu passei, né, pra sair com o meu noivo, aí ele foi, pegou o perfume, borrifou ainda mais, muito mais em mim. Ou seja, porque ele também gostou do cheiro. Pensa que eu cheguei em casa, tomei banho, e no dia seguinte ainda tava grudado no meu cabelo. Eles me passaram que tem notas de anis estrelado, acho que é isso. É, alcaçuz, que é o que remete ao adocicado, né? Porém, não é doce gourmand, não é mesmo, tá? E tem violeta. Ou seja, eu classificaria como um floral adocicado, sofisticado, porque ele tem um leve toque de talco, mas é muito leve, muito leve. É o que faz o perfume ficar adulto, e não infantil, e também sofisticado. Pra mim, ele se resume ao nome dele, ele tem cheiro de princesa, gente. Eu achei bem similar ao Lolita Lempica, não é idêntico, mas ele é bem similar. Meu noivo gostou bastante, elogiou também, assim como ele elogiou o Lolita Lempica. Então, ponto pra esse perfume, eu amei, com certeza eu vou usar muito. É bem naquela vibe delicada, é um floral delicado, princesinha, romântico. Muito bom mesmo, meigo, jovem e sofisticado, tá? Deixa eu botar pra cá. Essas miniaturas, gente, eu nem preciso mostrar, porque assim, é tudo que eu já vou falar. O único que eu vou mostrar aqui pra vocês, é esse aqui, ó. Flor, peraí, deixa eu ler. Flor laranja com pêssego. Flor laranja com pêssego. Não sabia que existia. TB Cosméticos lançou esse aqui, mas eu não sabia que existia, tá? Tipo, tô vendo agora. E amei a fragrância. Nossa, mas muito bom mesmo. Tem um frescor maravilhoso. Tem um cheiro de fruta, um cheiro de... Um cheiro gostoso que você pode passar após o banho, que transmite um pouco de frescor, sabe? Também achei uma fragrância sofisticada. Gostei muito, muito mesmo. Esses outros eu não preciso falar, porque eu já vou mostrar aqui os grandes. Aí, também da linha cheiro de infância, porque balinhas de cereja é da linha cheiro de infância, tá vendo? Ah, meu celular hoje não tá afim de focar, não. Mas aqui, ó. Cheiro de infância. Aí, ó. Cheiro de infância tradicional é esse aqui, que é o meu amor. É o que eu mais gosto. Que pra mim tem cheiro de sandália melissa, tem cheiro de sapatinho de criança novo, sabe? Quando você tira da caixa. Tem cheiro de boneca nova. E teve muita gente me dando feedback falando que amou, que o marido elogiou muito. Gente, o que teve de gente falando que o esposo elogiou... Nossa, muita gente mesmo. Então, que bom saber que agrada. O público infantil, o público jovem, os homens. Todo mundo, sabe? É muito gostoso. Teve uma que falou que lembra muito aqueles chicletes antigos que vinham com tatuagem. Enfim, eu não me lembro muito deles. Mas é uma fragrância realmente deliciosa, encantadora e viciante. Eu amo, é bem docinho. Eu sinto morango nele também. O próximo... Ó, gente, o Princess não tem nada de gourmand, tá? O Princess é cheiro de perfume mesmo. Perfume de realeza. O próximo é esse aqui, da linha 4 estações, o verão. Tem vários perfumes na linha 4 estações, né? Que é o outono, o verão, o inverno e o primavera. Ai, o primavera eu não peguei, gente. Porque o que acontece? Minha mãe amou o primavera e tá lá no quarto dela. Porque ela tá usando. Peraí que eu vou pegar. Voltei com o primavera. Gente, vou falar dos 4 de uma vez. Ó, o primavera, que é esse aqui, todos eles são de 120ml, tá? Custa R$75,00 também lá na TB Cosméticos. Esse aqui faz parte da linha 4 estações. E o primavera, pra mim, nada mais é do que violeta e rosas brancas. É muito gostoso. Ele me lembra um pouco o Anselance da Guerlain. Absurdamente elogiado. Fixa muito, projeta muito. Se você quer passar despercebido, se você quer ir com um perfume mais delicadinho, não escolha o primavera. Porque ele é daquele tipo que chega chegando, tá? Ele me lembra um pouco o Anselance, justamente por conta da Violeta, que pra mim é o maior destaque nesse perfume. O perfume Pétalas Rosas Brancas da Mahogany. Também sinto um pouquinho dessa fragrância nesse perfume aqui. Então, eu sempre falo que é a junção dos dois, né? É um Anselance com pétalas de rosas brancas da Guerlain. Da Guerlain, perdão. Da Mahogany, o Anselance que é da Guerlain. Porém, num vidro com mais quantidade, 120ml. E mais barato da TB Cosméticos. O inverno foi feito pra usar no inverno. Então, ele é doce. Bem doce. Ele me lembrava muito moranguete. Mas esses dias eu usei e ele me lembrou demais o milkshake que eu tomei com morango com Nutella. Gente, é mais uma confirmação de que esse perfume tem cheiro de morango com chocolate, tá? Porque antes me lembrava moranguete. Moranguete nada mais é do que morango com chocolate. É um doce. E depois me lembrou o cheiro de milkshake de Nutella com morango. Inverno nada mais é do que cheiro de chocolate com morango. É muito gostoso. Ele tem uma cremosidade incrível que pode até te fazer lembrar chantilly ou leite condensado. Foi o que eu menos usei porque, né, no Rio de Janeiro não tá fazendo muito frio pra usar. E ele é bem meladão. É pro frio mesmo. O verão de todos é o meu preferido, gente. Eu fico às vezes sem saber se o meu preferido é ele ou é o outono, mas é ele, com certeza. O verão eu sinto muita hortelã nesse perfume. Porém eu sinto maçã verde também. E eu amo os dois. Então é uma fragrância que me conquistou. Sim, porque eu amo maçã do amor. Mas o que mais me conquistou é que, gente, um calorão aqui no Rio de Janeiro, eu aplico esse perfume e ele refresca a minha pele. Parece que ele tava na geladeira. Porque parece que o líquido tá gelado. Então, assim, não tem como não gostar, não tem como não se apaixonar. Principalmente se você mora em uma região muito quente. Porque é um perfume que refresca. E o último da linha 4 estações é o outono. A Catinha Santos falou que sente flores, mas eu sinto pera. Eu sinto muito cheiro de pera. Da fruta mesmo, sabe? Então eu amei. Fixa muito. Teve uma vez que eu achei que ele era fraco. Borrifei bastante pra ir pra minha dentista. E pense que eu já tava enjoando porque o perfume não parava de projetar. Tava um calor forte. E ele projetando loucamente. Ele só parou de projetar quando eu cheguei em casa e tomei banho. Então, gente, essa linha aqui 4 estações, ela é bem forte. Ela fixa muito e projeta muito. Cuidado na quantidade de borrifadas, tá? Vamos pro próximo. Voltando pra linha cheiro de infância, nós temos o sonho de algodão. Dessa linha cheiro de infância, o meu preferido é o tradicional, que é o cheiro de infância. Mas o meu segundo preferido é o sonho de algodão. Porque ele tem muito cheiro de uva. Me lembra Del Valle de uva. Eu amo o refresco de uva. É o meu refresco favorito. Me lembra muito. Ele tem um meladinho que eu acho que vem do quê, ó? Disso aqui que tem desenhado aqui. Algodão doce. E é lógico que ele tem uva. Olha aqui, ó. Tem um desenho de uma uva aqui que eu acho que não é por acaso. É... Enfim. Sonhos de algodão. É... Cheiro de algodão doce de uva. Que eu nem sabia que existia, mas existe. Uma inscrita me mandou foto de algodões doces. Algodões doces. É assim que se fala? Enfim. É... Com vários sabores diferentes. Não sabia que existia. Adoraria experimentar, mas nunca encontrei por aqui, não. Mas, enfim. O cheiro desse perfume é muito bom. Ele também fixa bastante. Ele me salva demais. De vez em quando eu passo um perfume e tô passando mal. Tô enjoada daquele perfume. Borrifo esse aqui por cima. E esse aqui toma conta de todo o ambiente. Só dá ele. E aí, na mesma hora, meu enjoo passa. Porque eu amo sentir essa fragrância doce, meladinha, com bastante uva. Azedinha de uva, sabe? Outro é esse aqui. Doce de leite. Esse aqui eu também usei bastante. Ele é muito gostoso. Eu mandei um pouco do meu pra Lidia Paina. Porque eu sabia que ela ia gostar. Ela se apaixonou pela fragrância. E a TB Cosméticos mandou pra ela um do grande. Pra mim, nada mais é do que cheiro de doce de leite, tá? Não tem como você falar de outra coisa. Parece que você tá abrindo um pote de doce de leite e cheirando. Então, ele é ideal pra dias frios, embaixo da coberta, bem quentinha. E quem sabe, comendo alguma coisa com doce de leite, né? Um caputino de doce de leite. Eu amo! É o meu preferido. E esse aqui, gente, combina muito mesmo com dias frios, tá? Aí aqui nós temos, olha só. O verãozinho, o inverninho, tudo pequenininho. Aqui nós temos o outoninho e a primaverinha. Tá vendo? Tudo pequenininho que eles fizeram. Lembrando que esses pequenininhos são limitada, tá, gente? Corre quem quiser, porque não vai ficar pra sempre no estoque, não. Eles fizeram edição limitada porque vocês estão me pedindo muito. Então, quem queria comprar mesmo, quem tava realmente interessado, vai comprar depois que acabou. Depois só do grande mesmo. E aí, gente, TB Cosméticos também tem a linha de inspirados. Que, ó, um dos que fazem mais sucesso é esse aqui, Flor de Cerejeira. Inspirado no Flor de Cerejeira da L'Occitane. Que é o perfume da Fernanda Souza. Eu botei lá nos stories, no Instagram, pra quem não viu, Luma Serve Oficial. O Tiaguinho falando em como ele conheceu a Fernanda Souza, que se apaixonou pelo perfume dela. Achei até uma entrevista onde ele dizia que ele pedia pra ela nunca mudar de perfume. Em uma outra entrevista, ela disse que o perfume era Flor de Cerejeira da L'Occitane. Que Gisele Bintz também usa, Grazi Massa Fera, enfim, várias artistas. E é muito gostoso. Ele é muito fresco, muito fresco, com leve azedinho. Ele lembra natureza, calmaria. Ah, ele é muito bom, gente. Ele é muito gostoso. Foi a fragrância que eu escolhi pra dar de presente no meu casamento. Porque, na minha opinião, ele agrada a todos. Até o meu irmão mais velho gostou tá usando. Ou seja, não precisa só mulheres usar. Meu noivo também amou. Acabou ganhando um de tanto que ele amou essa fragrância. Não tem dessa, sabe? A pessoa, ah, não, porque fulano só usa caiaque. Vai sentir isso aqui e vai se apaixonar. Porém, o da L'Occitane não fixou muito na minha pele. Eu paguei 310 reais por 75ml. Não fixou, não projetou. Eu fiquei bem triste. Mas a TB Cosméticos lançou aqui, ó. 120ml por 80... Acho que 85 reais, se eu não me engano, tá? Outro que eles lançaram foi o Amor Amor Tentation. Gente, que fragrância é essa? Tiraram de linha, né? O Amor Amor Tentation. Uma pena, não sei porquê. Mas é igual o Amor Amor em flash. Gente, TB Cosméticos, por favor, contratipe o Amor Amor em flash. Porque eu amo e não tem mais no catálogo. E esse catálogo... Tô achando que eu tô falando da Avon, da GQT, da Natura. Não tem mais em linha, né? Não vende mais o Amor Amor em flash. E o Amor Amor Tentation também não. E aí, TB Cosméticos trouxe de volta pra gente. Depois de eu ter feito uma campanha lá no Instagram, perguntando ao pessoal. A gente chegou à conclusão de que ia agradar vocês. E eles escolheram trazer de volta o Amor Amor Tentation. Eu amei. Achei uma fragrância bem sedutora. Outro, gente, é esse aqui. Que é o Breu Branco. Breu Branco eu amo de paixão. Ó. É um dos meus preferidos. Acho que dá pra perceber. Pra mim, ele tem cheiro de dias chuvosos e nublados. Terra molhada. Ai, gente, que fragrância deliciosa. Madeira molhada também. Sabe? Quando chove. Olha. Pensa num cheiro também de natureza. De calmaria. De paz e tranquilidade. Eu amo. Ele é ótimo pra ser um pós-banho também. Traz aquela refrescância. Um frescor absurdo. Todos eles são de 120 ml. Tá, gente? Deixa eu pegar esses dois aqui do final. Ó. Ela... Eles lançaram também o Amor Amor Tradicional. Então, não tem só o Amor Amor Tentation. Tem o Amor Amor Tradicional que tá idêntico ao original. Eu já experimentei tanto, tanto, tanto esse perfume que eu acabei nem tendo o original. Porque eu acabei enjoando da fragrância. Mas ele vai na vibe princesinha. Cheiro de boneca nova. Ele é fresco. Ele é delicado. Ele é dia a dia. Só que ele fixa e projeta muito. Assim como a maioria dos perfumes da TB Cosméticos fixa e projetam muito. Porque são mais concentrados. Tá, gente? Então, ó. Amor Amor Tradicional. Eles lançaram também o Amor Amor Summer. Só que eu não tô com ele aqui ainda pra mostrar pra vocês. Mas eu já testei e já me apaixonei pela fragrância. Então, quem quiser comprar os três, já pode. Tem lá o Amor Amor, Amor Amor Tentation e o Amor Amor Summer. Eles lançaram também o Egeo Bomb Feminino. Que é esse aqui, ó. Deu ao Boticário. Que a gente ama. Egeo Bomb Feminino Caramelo, né? Gente, é idêntico. Mas, Loma, não tem nada de diferente? Tem. Esse aqui fixa pra já tá muito, 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 muito. Eu borrifei na cama, sabe? Pra dormir e depois me arrependi. Porque ficou muito forte. Tudo que a gente queria nesse aqui, né? Coisa que a gente não encontra nesse aqui. Que é a alta projeção. A gente encontra no da TB Cosméticos. E a similaridade tá nota 10. Eu amei. E... Ai, eu acho que eu mostrei todos, né? Mostrei todos? Breu branco. Ah, sim, ó. Também tem o Dolce & Gabbana Light Blue Feminino. Ótimo pro verão. Aquele cheiro de limonada. Maravilhoso. Eu gosto muito. Limão com açúcar. É um dos que meu noivo gosta muito de sentir também. Ele elogia bastante. Então, é um dos meus favoritos. Eles lançaram também, gente. É inspirado no Lili, tá? Eu já testei. Tá perfeito. Idêntico. Fixando bastante. Projetando bastante. Então, quem quiser comprar. Já tem lá na TB Cosméticos. Inspirado no Lili. E também no Egeo Dolce. Tá? Que é aquele rosinha. Com cheirinho doce. Também tem lá. Não tô mostrando aqui pra vocês. Porque nem todos eu tenho aqui na minha mão agora pra mostrar. Mas já vou adiantando. Porque eu já testei. Tô só esperando receber. Pra deixar aqui na coleção. E poder mostrar pra vocês. Então, ó. Ah, lembrando que eles têm também isso aqui, ó. Águas de lençóis. Ó. São bem baratinhas as águas de lençóis. É 60 ml. Aí tem talco pompom. Que é um dos meus preferidos. Com cheirinho de bebê. Tem esse aqui que é água do mar. Que eu acho muito delicioso também. É aquele que fica no meio termo, sabe? Não tem cheiro de roupa limpa. Mas também não tem cheiro de bebê. Ele tem cheiro de ambiente limpo. Ambiente de uma pessoa organizada, sabe? Tem esse aqui que é o Dove. Que é o queridinho de muita gente. E tem por último o Downy. Que é um dos meus mais queridos. Você borrifa na roupa e fica aquele cheiro de amaciante maravilhoso. Nem precisa passar amaciante na roupa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha esclarecido. Muita gente tava com dúvida. Se vocês tiverem interesse em comprar. É só ir lá no Instagram. Arroba TB Cosmeticos 1. Ou entrar em contato pelo WhatsApp. Os preços são bem baratinhos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha. E se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.